Estou escutando o áudio da TV durante as corridas. Baixou, baixou. Estou escutando o áudio da TV. Estou escutando o áudio da TV. As motos mais fortes do Brasil em ação nesse campeonato brasileiro que a gente pode chamar. Continua atraindo a atenção de atletas e equipes e patrocinadores de todo o país. Ramiro Gandola foi o dono da Poli Position, é o dono da Poli Position. Foi o piloto mais rápido, andando na casa de 1,56. O tempo dele, excelente tempo de novo. Primeira visita do piloto argentino a essa pista, 1,56. 1,134 o piloto mais rápido. Nosso comentarista agora há pouco, o Rodrigo Dazi na terceira posição com 1,59. E o nosso comentarista, ele que trabalha com os jovens pilotos, as jovens promessas do Brasil no motociclismo. Não só aqui no Brasil, na América Latina, mas para o planeta todo, a gente pode dizer. O Jean Calabrese está trabalhando intensamente desde a quarta-feira, quando chegou por aqui em Curvelo. Tem todos os detalhes e vai fazer o destaque para abrir essa transmissão de GP1000. Jean, está calor nos outros dias, tão quente quanto. O que podemos esperar dessas motos tão fortes, com uma temperatura tão alta? Boa tarde. Muito boa tarde, Celso, a todos que nos acompanham. O calor aqui está intenso, surreal mesmo. Fim de semana que a gente não imaginava que estivesse tão forte. A previsão era calor, mas eu, com toda a experiência aqui no Circuito dos Cristais, a gente já pôde transmitir várias provas durante os últimos três anos aqui. E eu nunca vi um calor tão intenso. A categoria, como você disse, é a categoria mais veloz e a gente tem motos que beiram os 300 km por hora. E essa pista, também muito técnica, certamente uma das mais técnicas do Brasil. E um grid bem interessante, com o Ramiro Gandola dominando a categoria mais uma vez. Porém, os outros cinco primeiros atrás do Gandola, virando na casa de 1,59, muito próximos. e a gente espera uma disputa bem interessante. O Gandola também está muito próximo de assumir a liderança do campeonato. E o campeonato está em aberto em todas as categorias, tanto na GP1000, quanto na Open, quanto na Master, Celso. Você vê, 76% da umidade relativa do ar, 34% a temperatura ambiente. A pista também está com uma temperatura aí na casa dos 50 graus. Mesmo assim, cobertor para aquecer pneu. É, e o cuidado, todo cuidado ali. A gente viu o técnico da Pireg, o Gabriel Wicudo, também orientando as equipes. Porque o trabalho do cobertor de pneu é muito importante, porém, se manuseado de forma errada, ele pode alterar a pressão dos pneus para cima ou para baixo, dependendo da temperatura da pista ambiente. Muitos fatores que influenciam aí também o uso desse cobertor favorável ou desfavorável para o piloto. Por isso que, inclusive, ele está de olho ali naquela colocação. Ele está bem... Inclusive, ele tinha até um verificador de pressão, né? Ali com ele. É, só para sinalizar. Está aí, ó. Exatamente. E aí, se o piloto, às vezes, usa um cobertor que vai a 80, 90 graus por muito tempo, o que é o ideal, não nessa temperatura, mas a temperatura da pista, a 50, acaba o pneu perdendo pressão ao longo das voltas, se ele não atingir essa temperatura de 90, 100 graus, por aí. Bom, e a gente conseguiu aí captar a imagem de um dos segredos da competição, que é a pressão do pneu ali, 34,9 libras de pressão no dianteiro do... É isso aí. Do Gandolf. É uma coisa que, normalmente, não passa, né? Ninguém passa. Na dianteira, geralmente, na Superbike, se usa uma pressão um pouquinho mais alta, inclusive... Olha a pressão, ali, ó. É, olha que detalhe. Foi até no 33, 34. 34, cravado ali. Cravou ali. Já uma boa dica aí para os outros pilotos. Aliás, conversei bastante com o Pitico, que é um dos melhores, considerados os melhores preparadores do Brasil, que me deu algumas dicas também sobre geometria das motos para essa pista, acerto de suspensão, alguns detalhes bem legais técnicos em relação à categoria Superbike. Que a gente vai poder explorar ali ao longo das oito voltas da programação para esta corrida. E a Giovanna Isabela está do lado do piloto, comentarista. Quem que está aí do teu lado, Gi? Pois é, estou aqui com o Dazi, que em um segundo saiu de comentarista para piloto. Como é isso, Dazi? É, a gente teve que vestir a roupa bem rapidinho. Acho que eu demorei demais lá na cabine de transmissão, mas deu tudo certo. A gente está aqui, vamos lá para tentar buscar essa vitória em cima do Pedro. E pedir a Deus para abençoar todos os pilotos e que todos terminem a corrida bem, da melhor maneira possível. O show é para quem está assistindo, a gente está só se divertindo. É isso aí, correndo ao lado do seu parceiro de equipe, né, Bruno Givi? É, a gente está fazendo um trabalho com o Bruninho. Ele tem grandes chances de título no brasileiro, ele tem chances de título no regional. Então, além de ser campeão, a gente quer formar pilotos campeões. Então, a gente tem aí o Bruno Givi com grandes chances. A gente tem outros pilotos em outras categorias também, mas vamos focar no Givi, que é o objetivo desse final de semana. Fechou. Então, agora eu vou lá conversar com o Givi. Obrigada. Obrigado, obrigado. Fica à vontade aí, Givi, nessa sua caminhada até conversar com o Bruno Givi. Ele tem 91 pontos no campeonato. Neste momento, moto número 94. Isso mesmo, já estou aqui do lado dele. Givi está indo agora enfrentar a pista ao lado do seu chefe de equipe. Como está esse coração? É um privilégio, né, estar largando aqui do lado das, do lado desse monstro aí também, Gandola. Então, é fazer uma corrida de inteligência, né? Não posso brigar com eles, não, porque eu não sou da categoria deles, mas nós vamos para cima, vamos acelerar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Boa sorte. Obrigado. Bruno Givi, portanto, Bruno Carvalho, largando da segunda posição, moto número 94, ficou na frente do chefe de time. É um desafio muito grande, a gente sabe, são pilotos das categorias GP1000 e GP1000 Open. GP1000 Open, que tem todo tipo de artefato, a gente pode dizer assim, à disposição dos pilotos instalados em suas motos. E a GP1000, que é mais ou menos a configuração da categoria Stock 1000 do antigo Campeonato Mundial de Superbike, que tinha essa categoria Stock 1000. Hoje não temos, mas existe uma homologação específica na Federação Internacional de Motociclismo e é exatamente isso que segue esse campeonato. GP1000 e GP1000 Open, essa sim, com tudo à disposição dos pilotos. É o caso da moto do Bruno Carvalho e o Bruno Givi. É, ele que está largando na segunda colocação no geral e tem como maior concorrente aí o Henrique Castro, que vem na segunda colocação do campeonato, e o Breno Pinto, que é o líder. O Bruno Carvalho, o Givi, tem 15 pontos para o Breno Pinto, o líder, e ele tem duas vitórias e um terceiro lugar como melhores resultados, ou seja, três pontos na temporada. O Henrique Castro não está no grid para esse grid da primeira corrida. Pois é, e destaque que eu faria também, outro piloto da categoria Open, é um estreante, Diego Ileu. Diego Ileu, que até a temporada passada corria de R3, na R3 Cup, pilotos acima de 23 anos de idade no campeonato da Yamalube, e agora está com uma motocicleta de mil cilindrados e o Diego Ileu, que é um profissional da área do automotivo, né, trabalha no grupo que tem um acesso muito grande a essa pista e olha, ontem, 2.8, ele começou o trabalho e agora já está com 1.59. E você viu também o líder da categoria Master, o Giro Zabud apareceu rapidinho ali na moto número 100, ele é o primeiro da categoria. Agora o Diego Ileu, moto 4.4.4, vocês podem prestar atenção ali, que é um desafio, mas é um piloto que vai ter realmente todas as atenções aqui do público local. Esse é o 4.4, é o Bruno Pinto, é o Bruno Pinto, é isso aí, e na moto 4.4.4, a Yamaha azul, está ali no meio do grid, segunda fila para ele, o Diego Ileu, placa de um minuto para a gente ver aí a volta de apresentação, um momento inclusive para o Jean Calabrese pegar aí no detalhe, né, e contar para a gente os detalhes dessa pista. Curvas números 1 e 2, bem apertadas, um desafio para motos tão rápidas, e a gente já tem aí no procedimento de largada, o Tucano pessoal aí expulsando a turma toda, sai da pista, galera, que tem mais prova para a gente mostrar. É, Celso, e o Breno, que você destacou, o Breno Pinto 4.4, ele é o líder da categoria Open, como já disse, e ele está com uma Yamaha YZF-R1, assim também como o Diego Ileu, que é piloto da casa, está estreando, que estreia, hein, virando 59 já, no seu terceiro dia, com a Yamaha também YZF-R1, fazendo uma grande estreia. Ele, que era piloto da categoria R3, andava conosco na R3 e andava muito rápido, eram os ponteiros da categoria R3 Cup. Essa é uma das melhores coisas que a gente espera para essa corrida, não só para esta, mas para todas as outras, essa integração, essa evolução dos pilotos, prova a prova, momento a momento, que a gente pode trocar informação com os pilotos. Volta de apresentação, a gente vai ver ali o grid de largada passando para você, e aí está o Ramiro Gandora na primeira posição, Bruno Carvalho, e depois o Rodrigo Dazi. Peri Cunha, Diego Ileu, Pedro Lins, na sequência o Breno Cabelinho, Giros Abud, o Maurício Máscara. Breno Pinto, Inians Barros e o Alan Galego, Maurício Máscara com o Gleidson Babinha, depois o Marcelo Miarelli, Pablo Nunes, Eduardo Marques e o Renatão na 18ª posição. Completando o grid com o Michel Abud, Hugo Barbosa, Alexandre Ayabe, Léo Mendonça, Luiz Ferraz e o Xande Eutoro. É, e a gente tem esse embate aí entre o Giros Abud, que vai largar lá entre os primeiros, e o primeiro da categoria Master, contra o Luiz Ferraz, que é o líder da categoria, e não foi muito bem nos treinos, está largando em penúltimo aí no grid, e essa briga vai ser muito interessante também, porque os dois estão no embate muito bom pelo campeonato, os dois têm muitas chances aí de se tornarem campeão. Bom, a gente está recebendo aqui, o Donato pediu para o Cacá Fumaça compartilhar um pouco dos conhecimentos dele aqui para essa prova da GP1000, estou aqui com o Jean Calabresi, o Cacá está vindo também. Não, tem um outro equipamento aqui para ele, ó. Só aí, ó, equipamento, tem o fone, tem o microfone aqui, está tudo. É que todas as nossas anotações estão espalhadas pelo espaço, por isso que o Cacá Fumaça está aqui tendo essa oportunidade. Cacá, só conta para a gente rapidinho aí, está ainda suando, mas respirando aqui os ares de um título. Parabéns! É rapidinho que a gente já vai ter a largada. Fala, rapaziada. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês. Pô, sou fã demais e, bom, acabou minha prova agora. Está bem quente ali dentro da pista, mas quem estiver bem preparado vai conseguir se dar bem. Acredito que o preparo físico aí vai ajudar bastante. Você chegou a ficar cansado no final dessa prova? Cansou muito? Chegou no teu limite ou não? Não, não. Essa, eu só abri uma volta rápida, depois eu tentei achar um ritmo confortável. Está no momento de usar a estratégia, então a equipe deu placa de diferença do segundo colocado. Então, eu consegui manter um tempo ali que estava razoável e com margem. Então, eu acredito que amanhã é a prova mais longa, eu vou conseguir me sair melhor ainda. Perfeito. A juventude é o máximo, né? É o máximo. Os pessoas estão chegando aqui, só a última antes da largada, Cacá. Você melhorou, aumentou o ritmo de preparação física. Como é que está o teu ritmo de preparação física agora que a gente está nos momentos da largada? Conta aí. Está forte? Aumentou de peso? Então, eu aumentei um pouquinho, estou com o meu nutricionista, meu preparador físico, está me ajudando bastante. Então, fez a tal diferença. Perfeito. Total diferença, preparo físico, a bandeira verde vai passar agora, agora sim, passou. Liberado o procedimento de luzes, vamos para elas. Tudo pronto para a largada. E lá vão eles. Saindo aí na briga para a primeira posição, o Gamilo Gandola já deu aquela estilingada, hein? Vem para a primeira posição ali, na moto número 43. Briga boa a partir do segundo lugar, uma briga forte porque essa curva 1 é apertada para a direita. Alongado o piloto tem que se preparar ali para essa sequência, curva 2, já apontando a moto para 3. Olha aí que beleza. Câmera pegando ali a passagem dos pilotos, todo mundo se respeitando na distância. Na aproximação da sequência para a descida, é a descida cuja curva tem o nome mais pitoresco do motociclismo brasileiro, hein, Jean? Pois é, adeus mamãe, né? Assustador aí esse nome. Nomezinho incomodado, que incomoda, né? Mas é porque é uma descida cega, né? E os pilotos aqui vão numa reta, é bem rápida. Já vindo ali nessa primeira passagem, com boas disputas nesse meio de pilotão, categoria open, a master. E na primeira posição, o Gamilo Gandola, com Bruno Garvalho pulando em segundo lugar. Ele que é piloto da categoria open. Bruno Garvalho é o Gibi e o Dazi, moto 1,4,6 na terceira posição. É, o Diego Ilhéu largou muito bem também. Quem largou bem foi o piloto 44, Beno Printo também, o Peri Cunha. Olha, ele vem ali na terceira posição. O Diego Ilhéu pula em quinto lugar nesse começo de prova. Pedro Lins também está por ali. E é com o Pedro Lins que o Dazi está brigando pelo título regional ali no Rio Minas. Ele vem aí, ó. Esse é o Dazi. Na terceira posição. Últimas curvas do circuito, a gente vem para completar a primeira passagem. Amiro Gandola, Bruno Garvalho, Rodrigo Dazi. E vamos conferir a passagem deles com os tempos, porque vem velocidade boa aí. As motos mais rápidas do Brasil completando a volta. Ramiro Gandola, dois minutos, oito, sete, um. O Dazi caiu para a quarta posição. Peri Cunha sobe para a terceira. Bruno Gibi é o segundo. E logo depois do Dazi já aparecendo ali o Diego Ilhéu. Sensacional performance aí do Bruno Gibi. Nessa primeira volta, tomando só um segundo do Ramiro. Claro, é um tempo bastante considerável, mas a gente sabe que o Ramiro é pentacampeão argentino. É um piloto realmente vencedor e muito rápido. E o desafio é andar junto com o Gandola aí. Os pilotos, o Peri largou muito bem, já vem na terceira colocação ali. Ele também é da GP1000. E o Bruno Guiderando, o Bruno Gibi Guiderando na Open, na segunda posição na geral. A gente vendo ali depois que os pilotos saem da parte de baixo da pista, vindo para a ponta, para o lado mais alto do circuito, onde eles ficam praticamente numa reta oposta em relação à posição em que nós estamos aqui. Eles apontando lá para o lado sul. A gente aqui observando a passagem deles para a esquerda, sentido anti-horário desta pista. Aí a curva mais longa do circuito e vem projetando ali para toda a descida, para a parte baixa do circuito. Com destaque para ele, moto número 43, Ramiro Mandola. Está aí o argentino. É, Eugírio Zabud na nona colocação ali na geral. Ele está liderando na Master. Ele que busca a sua primeira vitória na temporada. vem em segundo lugar no campeonato e, de repente, aí vai avançar para cima do líder Luiz Ferraz. Giro Zabud que é um grande professor de pilotagem. Não só no on-road, mas no off-road. Grande Giro Zabud. Está chegando ali. Na nona posição, figurar entre os dez primeiros para ele já pode ser um excelente resultado. Ramiro Mandola completa mais uma passagem. Segunda volta para ele. Você se lembra que na primeira ele fechou ali na casa dos dois minutos e vem agora fechar. Já passou para a segunda volta. Um cinquenta e seis, duzentos e vinte e três. Já colocando quatro pontos e dois segundos em cima do Bruno Carvalho e o Bruno Gibi. Uau. Peri, Cunha, depois o Dazi e Diego e Léo. Cinco primeiros colocados. Está aí o líder da Master, moto número cem. O fundo amarelo, número preto, categoria Master Giro Zabud. Ramiro Gandola fez um cinquenta e três. Olha, o Diego e Léo fez dois, um. Duzentos e noventa. A gente sabe que ele é capaz de andar mais rápido. Cacá Fumaça, você vê os pilotos passando aí nesse tempo. Um cinquenta e seis. Dô muita gente com dois. Que era o tempo que você estava vigilando. Você já pensa aí para uma categoria mil cilindradas, Cacá? Ah, Celso, pensar, todo piloto pensa em evoluir sempre, né? Porém, não depende só da gente. Acredito que eu tenho muito que evoluir ainda, muito que conhecer da moto. Porém, se me entregarem uma mil cilindradas, eu acho que eu estou pronto. Vou dar o meu máximo, vou tentar aprimorar e aperfeiçoar a minha técnica ainda mais para disputar aí com o Gandola, quem sabe? Porque quando a gente ganha título, né? Sempre o piloto já pensa em subir, subir de categorias. Se está próximo disso, já está de olho, né? Se bem que o teu time, o time da Center Moto Imperio, está bem representado ali com o Pedro em ação nesse momento. Mas é sempre bom botar sangue novo no time também, na categoria principal, para brigar com esse aí, ó. O argentino Ramiro Gandola. Isso aí. Bom, o Pedro ano que vem já é Master. Então, quem sabe, aparece uma vagazinha na Pro. Seria uma honra estar representando esse time aí. E vamos embora, vamos ver o que acontece. O campeonato ainda tem três corridas. Vamos, um passo de cada vez, que se Deus quiser, a gente chega lá. Perfeito. Lembrando que são todos esses pilotos ali, ó. Não o Ramiro Gandola, mas o resto todo a gente pode dizer que são os filhos do Jean Calabrese. É o caso do Cacá Fumaça, mas o que ele orientou. Teve o prazer de orientar, né, Jean? Os pilotos estão passando, ó. Mais uma volta completada. E eu quero ouvir você, o pai dessa molecada toda. Imagina, Celso, bela briga aí entre o Dase e o Peri e Cunha. Mas o Cacá, se eu não me engano, ele pode confirmar ou não, foi a primeira vez que ele entrou na pista. Foi da vida, acho que ele tinha uns 13 anos, foi comigo, né, Cacá? Então, foi uma das primeiras vezes. Foi uma das primeiras na Ronda Junior Cup, né? Então, a gente estava ali disputando e o Jean estava me ajudando bastante. O Dase fez 1,59,586. Agora, subiu para a terceira posição na briga com o Peri. Briga interessante ali, lembrando que ainda tem essa briga pelo título regional do Rio Minas, que, de forma bem intensa, é o objetivo do Dase. Chefe de equipe, comentarista, 1,59,586. A volta dele, o Diego Ilhão fez 2,19. Tem potencial aí para ser mais rápido. Ele é o segundo colocado na categoria Open. E aí, o tempo do Gandolo, 1,55,998. Volta mais rápida, por enquanto. Tá aí, ó. Ele descendo. E ele no destaque, dono da volta mais rápida, com toda a experiência. E ele disse, circuito difícil. Não é uma pistinha fácil de decorar, fácil de dominar, Jean. É uma pista que são 18 curvas. Uma das pistas mais curvas, eu acredito, no Brasil, com certeza. E no mundo, uma das mais curvas do mundo. Com 4.400 metros, aproximadamente. Tem, por exemplo, a mesma distância, o mesmo comprimento de Interlagos. Mas com muito mais curvas. Então, acaba sendo uma pista mais travada também. E uma sequência de curvas enorme. São 6 mudanças de direção muito grandes. Olha, a gente tá vendo ali a tocada do Ramiro Gandola. Tá percebendo que ele tá balançando muito. E o Cacá Fumas tem informação pra compartilhar com a gente. Conta aí, Cacá. Que você tá observando aí? Bom, o Gandola tá doido pra bater o recorde. O recorde, se eu não me engano, é do Daniel Liu. Ele virou 55.5, ele virou 55.6. Então, ele não tá aliviando, não. Tá na frente, quer bater esse recorde, quer andar rápido. Tá de parabéns. O ritmo tá absurdo. Isso é muito bom, porque, afinal de contas, é o que a gente quer ver. O piloto buscando e mostrando o seu melhor. Bruno Carvalho é o líder da categoria Open. Depois tem o Diego e o Léo, na quinta posição na geral. Moto 4, 4, 4. Essa briga que você vê ali, ó. Tem o Dase ali envolvido. Líder do regional. É ele ali, ó. Logo atrás. É a terceira motocicleta aqui, nesta sequência. O Bruno Gibi é o segundo colocado. Peri Cunha na 53. É ele aí, ó. Peri Cunha. GP1000 é a categoria. 1,59, 7,55. Ele fez na última volta. É, e o pessoal brinca, né? O Peri, com o apelido de Bolacha Caipira. Porque ele tem um patrocinador também, lá de Marília. E tem toda essa brincadeira com ele. Agora você vai ter que contar qual é o patrocinador. E o Peri, ele tem se dedicado bastante. Ele que luta para se manter em forma. Não é um piloto totalmente profissional. Ele tem as profissões dele. Mas ele também se dedica bastante. E tem perdido bastante peso para ter um bom desempenho. E o talento dele é fora de série, Celso. E você vai ter que realmente levantar o nome desse patrocinador. Porque se ele ser um biscoito lá de Marília... Não, o patrocinador principal dele é a Profit, que é a academia. E a gente vê o Gondola aí, a Busana. Uau! O base saiu do traçado aí, hein? É, está virando muito rápido. O Gondola que já abriu mais de 13 segundos. Ó, mas a última volta, ó, aquele erro custou. 2,3, 0,20. Perdeu um segundo para os adversários aí. E a boa briga, né? Dos três pilotos. O Peri chegou para cima do Bruno. E o Dazi também está andando muito. O Dazi confirmando aí, nessa posição, o título da Copa Rio-Minas. Está bem incrível aí esses três. O Gibi, ele tem um... Ele sente muita dor no antebraço dele. Parece que alguma... Ele é lutador de MMA, então ele teve alguma fratura, algo assim. Então, você vê que ele estava no ritmo muito rápido. Acabaram que aproximaram. O Peri passou ele. Então, acredito que pode ser isso daí. O Giro Zabud acabou de passar na décima posição. O líder da categoria Master. E uma sequência de Masters. Logo depois dele, toda a galera ali que é Master. Esse é o segundo colocado. É o Pablo. Moto número 28. Segundo colocado na Master. O Giro Zabud é o líder. E o Pablo Nunes na moto número 28. Décima terceira posição na geral. É o segundo colocado na Master. Ele vem aí, ó. Terceira moto na sequência. É o Pablo que vem de vitória em Cascavel. Ele é o quarto colocado no campeonato. E na categoria principal, o Ramiro deve assumir a liderança. Com essa vitória, se se confirmar, ele deve assumir a liderança do campeonato. Ele está na briga ali exatamente com o Gledson Babinha. Na liderança do campeonato. É uma disputa bem intensa que eles têm. Agora vamos indo para a sétima volta. O Babinha é esse aí, ó. Moto número 10. Ele está aqui na liderança da pontuação do campeonato. Vem na décima primeira posição. Categoria GP 1000. E aí, o Gandola? Passando mais uma vez em primeiro. Fechando a sexta. Abrindo a sétima volta. Penúltima volta da corrida. Estilaço, né? Abrindo a alavanca ali. Totalmente na freada. E olha o que ele mandou agora. Ele mandou um 55,607. Ô, louco. Ele tinha um 55,601. O Gandolito aí. O argentino voador. Realmente apavorando aí. Vem vindo na Deus Mamãe. A freada forte. Agora, uma sequência de curva. Como eu disse, são 18 curvas. Mas são seis sequências de curvas que são muito técnicas. Uma logo próxima da outra. E o Gandolito é muito técnico. Já no trecho de subida. Realmente muito técnico. Agora a moto dele parece que está balançando muito, hein, Cacá? Acredito que é o estilo de pilotagem dele. Toda corrida a moto está bem acertada. Mas ele é bem agressivo. O tempo todo ele está querendo buscar tempo rápido. E aquilo que eu falei no início da prova. O preparo físico dele está bom. Ele é bem constante. Conseguiu virar uma volta bem próxima da volta mais rápida dele. Então, está muito bem. Acho que é o estilo de pilotagem dele que faz isso aí. É, só no parisário. Ele judiando dos pneus, né? Você está falando desse negócio de judiar. Eu estou vendo ela balançar muito. E o Cacá falou da agressividade. É isso mesmo. É isso. Ele manda toda a força na frenagem. Sempre provocando o pneu. Acelera de uma vez provocando o pneu. Torzando o chassi ali. Sentindo a aderência. E também a tração do pneu traseiro. E isso ele vai controlando no acelerador. Estive conversando, inclusive, com o preparador dele, o Pitico. E ele estava me falando sobre alguns detalhes. Nessa pista eles usam muito pouco o controle de tração. Há também a geometria que eles trabalham. Eles dizem que o piloto trabalha muito, muito nas curvas. Com o pneu dianteiro, especialmente. Nessa pista ainda mais. E também a geometria com a moto, a dianteira bem levantada. Eles geralmente não rebaixam a dianteira. Isso ajuda o piloto também e o desempenho da moto na pista. Passou mais uma vez a primeira colocação. 1,55, meia dúzia. De novo na liderança e de novo no mesmo ritmo. Última volta para ele. Olha, se não vai bater recorde, eu não sei. O que eu sei é que o cara está rápido demais. E já colocou 20 segundos no segundo colocado. O Pelicunha é o segundo, o Daze é o terceiro. Depois o Bruno Gibi na quarta colocação. Pedro Lins é o quinto. Subindo aí nessa categoria também. Para pontuar bem numa briga direta com o Daze. É, a última volta é interessante. E outro detalhe é que ele disse que nessa pista se usa uma relação relativamente curta. Do que em relação às outras pistas. E isso também favorece essa tocada provocando a traseira. Isso porque eles usam mais a faixa de torque da moto do que o alto giro. É, e não deixa a moto fluir. Ela está sempre sendo provocada. Olha, repare. Sempre entrada de curva, saída. Só essa jogada mais uma vez forte. Você percebendo que na troca de marcha a moto balança de todo jeito. É a tocada agressiva do piloto. Sete vezes campeão lá na Argentina, o argentino Ramiro Gandola. Você viu como subiu ali a traseira. Mais uma vez, projeta muito forte ali com um mergulho intenso da suspensão dianteira na chegada de curva. Vamos para as duas últimas curvas. Últimas duas curvas para ele. Para a direita, para a esquerda, já subindo e empilhando marcha, vindo para finalizar a corrida. Ramiro Gandola. Agora vem para ser líder do Campeonato Brasileiro. Vem para ficar feliz debaixo do capacete. Mais uma vitória para ele. 1,55, 3, 7, 4. Um tempo maravilhoso. Se não é recorde, eu não sei o que será. 1,55, 3, 7, 4. Voltaça a última passagem dele. Aí do Gandola. Que bela vitória. Olha a briga ali do segundo colocado. Segundo colocado chegando agora. Pericunha. Pericunha. Pericunha ao segundo. Rodrigo Dazi vem na terceira posição. Os dois vêm lado a lado. Quase se puxando. Por quê? São parceiros de equipe. Rodrigo Dazi. E o Bruno Carvalho e o Bruno Gibi. Chegando lado a lado praticamente. Dazi em quarto lugar. Pedro Lins é o quinto colocado da prova. Diego Ilhão finalizando na sexta posição. Breno Cabelinho. Breno Pinto. Os oito primeiros colocados da prova. Que temporal é esse na última volta, Jean? É, e o Cacá já estava cantando aqui a bola de que vinha recorde nessa última volta. O S2 dele, que é o segundo trecho, já veio o melhor tempo dele da corrida e de todos. E o Cacá já cantou esse recorde que acabou de ser cravado aí pelo argentino Ramiro Gandola. Que está de parabéns. Mostrou toda a sua técnica. Mais uma vitória. Provavelmente assume a liderança do campeonato. E bem interessante também ver a segunda colocação do Peri Cunha. Ele que conseguiu abrir quase dez segundos em relação ao Bruno Carvalho. E também o Dazi. O Dazi provavelmente tirou um pouco do ritmo por conta do campeonato da Copa Rio Minas. E também o Bruno por conta da lesão que o Cacá destacou. E o Giro Zabudki foi o vencedor da Master com o Pablo Nunes em segundo lugar nessa categoria Master. Vou até esperar aqui a virada da página para eu dar a você. O terceiro colocado da Master que é sim o Renatão. Vai saber qual é o sobrenome dele, né? Ramiro Gandola é o primeiro, Pedro Cunha em segundo, Bruno Carvalho, Bruno Gibi em terceiro. Dazi, Rodrigo Dazi, depois o Pedro Lins, Diego Ilhéu, Breno Cabelinho, Breno Pinto, Williams Barros e Giros Zabudki. Os dez primeiros colocados dessa prova. Confirmação do novo recorde da pista, 1.55.3.7.4. O Cacá Fumaça já aqui falou assim, deixa eu pegar essa moto que eu baixo esse tempo imediatamente. É isso, foi só uma provocação, né Cacá? Você não falou isso não. Fake news. Mas, por que não? Por que não? É, o Ramiro que corre com uma BMW S1000RR, né? É uma moto bem competitiva, aliás, bem interessante. É a líder de vendas, inclusive, aqui no Brasil. Líder de vendas este mês ou este ano? Não, este ano. Este ano? Exato. Até esse final de setembro? Exato. Foi a moto mais vendida. Da categoria Superbike, né? Categoria de mil cilindradas. Muito bem. Está aí a moto do vencedor da prova. E é importante a gente falar isso de motos bem vendidas. Lembrando que, no caso especificamente desse modelo, não tem as barbatanas que a gente vê nas motos... Que foi lançada recentemente. Exatamente. Que é do mercado europeu que a gente vê no campeonato mundial. Mas que foi lançada aqui no Brasil recentemente também. Não deu tempo. Não deu tempo do Ramiro Gandola pegar uma dessa aí e preparar. Na velocidade que ele estava, se botava a asa, ele voava. Estava muito rápido. Exatamente. Por isso que tiraram. Muito bom. E você vê que o número 3 aí, por exemplo, já estava escapando, né? Uau! Andou muito. Andou demais. Andou muito forte o piloto argentino. E ó, isso, Gi. Já está do lado dele. Pode trazer informação. Já está do lado dele. Ele que acabou de bater o recorde da pista. Parabéns. Você fez 1.553. Parabéns pela sua vitória. E como foi essa corrida? Bom, a verdade é que saímos a buscar, a baixar esse record. Era algo personal, não? Querer melhorar. Porque, bueno, são grandes pilotos os que tinham o recorde. E, bueno, pudimos conseguirlos. E, bueno, tem que trabalhar para amanhã tratar de melhorar isso. Mas, bueno, estamos por o caminho correto. Parabéns. Obrigado. E, bueno, graças a toda a gente do equipo. A gente do PRT. A Valusi, que me faz a eletrônica. A gente do Racing. Toda a minha família. A gente do Chaco, da Argentina. A gente do Sponsor, que faz um esforço enorme. Motul Brasil, que me está apoiando aqui em Moto 1000. E, bueno, um abraço grande a todos. Parabéns. Está aí a entrevista da Giovanna Isabela com o vencedor da prova. Tocou bem demais. Mas, Cacá Fumaça, para a gente se despedir de você aqui nessa transmissão, imagino que você esteja querendo secar decentemente o seu corpo, já que você teve que sair da prova e vir aqui. O que faz um balanço geral dessa corrida aí? O que dá para apreender dessa categoria? O que dá para aprender também assistindo? Me conta. Bom, os pilotos de altíssimo nível, todo mundo aí está muito bem. Parabenizar a todos. A gente sabe que não é fácil pilotar essas máquinas. Então, pô, o Gandola veio com um tempo muito rápido, mesmo com a pista bem quente. A gente sabe que quando a pista está quente, o desenvolvimento da moto perde um pouco a performance. O pneu esquenta mais, então acaba que ela escorrega mais também, que era o que estava acontecendo bastante. Desgaste do pneu acontece mais rápido, então a pista não estava fácil. Quero parabenizar a todos e toda vez que assiste a categoria principal, a gente aprende um pouquinho com as técnicas dos pilotos, mesmo sendo diferente. Mas a gente aprende um pouquinho. Perfeito, muito obrigado. Parabéns aí pela sequência de conquistas, um ano maravilhoso que você teve, inclusive agora vindo para o rol dos pais, né? Dos papais. E ó, parabéns para ele, você viu o Bruno Gibi ali? Ele está querendo buscar alguma coisa para estar presente no pódio, fazendo alguma referência. Ah, é o Dazi que está subindo ali, como terceiro colocado da GP1000. Ele é o terceiro colocado da GP1000. O Bruno Carvalho foi o vencedor da Open, aí está então os três primeiros colocados. Ramiro Gandola, Pericunha e Rodrigo Dazi, os três primeiros colocados da GP1000. Temporal aí do Ramiro Gandola, 1,55, 3, 7, 4. Agora a gente vai para o pódio da categoria Open, e na sequência a gente vai abrir os trabalhos aí da Yamalub R3 Blue Crew América Latina. Jean, curtiu a prova? Demais, né? A gente viu imagens aí incríveis, especialmente também do Ramiro Gandola, e também da disputa aí entre o Peri, o Bruno, o Dazi, a vitória do Gírios na Master. Foi realmente sensacional, os pilotos estão de parabéns, e essas motos são incríveis, proporcionam imagens maravilhosas, são as motos mais rápidas e poderosas de produção em série do planeta, Celso. Parabéns para o Kaká nas 600, realmente o piloto está andando muito, acho que hoje é um dos jovens talentos, um dos melhores do Brasil. E promete para a categoria Superbike no futuro breve, né Kaká? Pois, e a gente viu inclusive a moto número 30, né, que pode vir para ele aí, quem sabe, da moto do Pedro Lins, do quinto colocado. O Pedro Lins deve subir para ser campeão da Master, hein? É, e o Pedro Lins se esforçou muito, andou muito rápido para tentar superar o Dazi. Pois é, e aí está o pódio da Open com o Bruno Gimbe da primeira colocação, Diego e Léo comemorando muito essa estreia na categoria, estreia no pódio, segunda colocação para ele. E em terceiro lugar, o Breno Cabelinho, primeira prova do Diego e Léo, piloto da casa, e ele vindo ali com a categoria GP1000 Open, comemorando demais essa estreia, vindo para o pódio, logo na primeira categoria, na primeira prova, na categoria. É, ele em destaque aí, o número 44, é, 444, aí o Dazi, início de prova bem legal, o Peri também. Que estreia, hein? Não é, Diego? Estreia, um pódiozinho, foi bem demais, o Pedro Lins passou ele ali no final, eu vi que ele estava no ritmo no final buscando, talvez o Diego não acostumado com a... Cansou. É, pode ter cansado. É, no ritmo muito forte, né? Muito rápido e Pedro Lins aí, só aumenta a disputa com o Dazi, né? Estavam empatados, se eu não me engano, a diferença de um ponto, algo assim, no Rio Minas, então vamos ver aí, o brasileiro está próximo também. Rodada dupla aí, valendo o dobro dos pontos, eles que não fizeram a última corrida lá em potência. E aí está a categoria Master, com o Giro Zabud, Pablo Nunes e o Renato Santos, o Renatão. Descobrimos, então, que o Renatão é o Renato Santos, terceiro colocado nesse grid. Aí, ó. Subindo ali no pódio, os três primeiros colocados da categoria GPMil. GPMil Open e GPMil Master. A gente vai ficando por aqui na sequência. Fique ligado que você vai ver também os sites da Yamaha e a Malibia R3 do Inclu América Latina. Até logo mais. Tchau. 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 Tchau.